Bom pessoal, estou aqui mais uma vez para mais um vídeo short Se pessoal, chegou mais memória RAM Digo que é o último upgrade do meu PC Hoje a gente já está trocando essas memórias RAM Na verdade vai trocar as memórias RAM do meu PC Por essas três, tá? Assim como ele ficando com 16GB de memória RAM São três pentes aqui de 4GB, tem um de 4GB ali A gente vai trocar os módulos de 2GB Vamos ver a placa de vídeo, agora vamos remover as memórias RAM Memórias RAM de 2GB todas removidas, só está com um pente de 4GB Hora do unboxing Memórias RAM instaladas E agora é a hora do teste, eu vou conectar aqui, vamos ver As LEDs de PES Opa, galera não funcionou, eu vou ver o que eu preciso fazer aqui Vamos tentar ver se ele vai funcionar Bom, ele funcionou, agora eu vou reinstalar a GPU GPU reinstalada, então bora ver Acelerou, deu vídeo Ele deu aí um quase de memórias 16GB de memória RAM, tá funcionando aqui pessoal Sim, agora sim, 16GB de memória RAM 1.5 de primeira geração, que roda tudo, cara, estou muito feliz Lembrando que o link dessa memória RAM eu vou deixar na descrição Fique alerta aí para ver se o anúncio superior não entra em off E de vez em quando os anúncios da Shopee entram em off Então aproveita, pode pegar agora ainda no link na descrição Se você quiser pegar aí para o seu PCI 3 Então, esse foi o vídeo Tchau 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 Tchau